Fala galera! Novamente aqui no canal Fazendo React, mas deixa eu começar. Primeira inscrição ao meu canal de raps. Eu tenho um canal de rap de músico de anime, lancei rap recentemente, então vai lá, confere, ajuda a nós a bater a meta de 2k. Temos uma essa meta, então, ei, só vai e se inscreve lá, fio. Lancei rap do Hero para Zero Tune. Só vai e confere, primeira inscrição, vai, 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 vai. Vamos aqui para o canal do Sessão Quadro, né? Esse foi o maior vacilo do céu na luta final, entenda. Será que o maior erro do céu foi tentar dar o Kamehameha? Porque quando ele estava dando o Kamehameha junto com o Gohan, o Vegeta deu uma atrapalhada alheia. E tipo, vamos dizer assim, fosse no futebol, né? Ele deu uma desequilibrada assim, o Vegeta deu uma ajuda muito grande para o Gohan. Aí o Gohan conseguiu, né, soltar o Kamehameha e acertar ali, então, será que foi por causa disso? Vamos ver aqui, se foi o Vegeta, eu não lembro se o Piccolo também ajudou atrapalhando, mas vamos ver aqui, já. Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na Sessão 4. E o episódio é o 191 de Dragon Ball Z. Céu não morre e volta muito mais poderoso que antes. A fim de eliminar o Gohan, ele prepara um Kamehameha que, segundo ele, tinha força o suficiente para explodir o Sistema Solar. É então que o Goku entra em contato com seu filho e o motiva a também a lançar o seu poder. E ambos ficam nessa disputa de energia. Mas, sem a ajuda do Vegeta, Gohan teria vencido? Em qual patamar de poder céu estava quando disputa aquele Kamehameha? Realmente o vilão atingiu a fase 2? Ah, fica até o final desse vídeo que tu vai entender porque céu errou feio em ter lançado esse poder. A primeira coisa que tu precisa entender é o seguinte. Não é porque dois guerreiros atingiram a mesma transformação que eles têm o mesmo poder. Transformações iguais não significa poder igual. E um exemplo disso é a própria fase 1 do Gohan, que superava Goku, Vegeta e Trunks. E antes de chegar nessa disputa de poder, eu preciso antes falar da força do Gohan nessa luta. Eu sei que depois da saga Frieza, não existe mais poder de luta representado em números. Mas o autor usa um recurso no mangá e também vimos isso acontecer no anime que é Mostre, não fale. E o que isso significa? Veja só. Quando o céu lança aquele seu primeiro Kamehameha de cima para baixo, o vilão estava colocando toda a sua energia naquele ataque. E aí, galera, quando o Gohan rebate, já na fase 2, olha o tamanho das duas energias. Aqui o autor está mostrando a distância de poder do Gohan em relação ao céu, que ele não precisava de muita energia para rebater o vilão. Como eu disse no vídeo passado, a grosso modo o céu lança uma energia 14 vezes maior que a do Gohan. E mesmo assim, não foi o suficiente. E aí, galera, quando o vilão morre e volta, céu sofre um Zenkai que dá a ele a fase 2. Só que aqui é um detalhe. Essa fase 2 do céu não se igualava a fase 2 do Gohan. Ele só vai se igualar quando o Saiyajin é atingido no braço. Agora, raciocina comigo. O Akira é enfático no mangá que tanto a energia do Gohan quanto a energia do céu estavam igualadas. E o anime também mostra isso. O que significa que o Gohan perdeu metade de seu poder para que o céu, em sua forma super perfeita, se igualasse a ele. E esse é um recurso narrativo que o autor usa para deixar essa cena mais dramática. Agora, pensa comigo. Se o poder de um Super Saiyajin 1 é metade do poder de um Super Saiyajin 2, significa então que aquele Kamehameha do Gohan era equivalente ao poder da fase 1, não concorda? O que vai de encontro com aquela minha analogia do vídeo anterior e reafirma que o Gohan sim poderia derrotar o céu sem precisar da fase 2. Então, galera, nessa disputa de poder, apesar de estarem igualados, o Gohan tinha vantagem porque, mesmo machucado, ele ainda conseguia empurrar mais poder, já que estava naquele momento usando apenas metade dele. Seu machucado e sua falta de acreditar em si mesmo estava limitando a sua força, e o céu, por outro lado, usava tudo o que tinha. Portanto, em energia, Gohan era muito mais forte. O erro do céu, galera, foi usar esse Kamehameha no garoto. Porque se o vilão fosse no mano a mano, Gohan não teria vencido com aquele braço machucado, ainda mais se o céu ferisse o outro lado. Gohan, apesar de ter mais energia que o vilão, sua vitória só ocorreu por alguns fatores. Primeiro que ele, galera, tinha perdido todas as esperanças. E se não fosse o Goku motivá-lo, o garoto não teria lançado aquele Kamehameha. Segundo é que o Gohan, nessa disputa, estava se contendo por medo de destruir a terra. E terceiro, aquela distração que o céu teve com o ataque do Vegeta foi fundamental para que o Gohan vencesse essa disputa. Veja que, apesar do céu ter sofrido aquele Zenkai, na prática, seu poder só chegou mesmo na metade da fase 2 do Gohan. E isso fica evidente nas falas e na representação visual. Mas diz aí você, também conseguiu enxergar essa cena dessa forma? Tem um ponto diferente do meu? Esse é seu momento de comentar. E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Não dá, né, cara? Não dá. O Gohan, ele era mais forte que o céu em todos os quesitos. Infelizmente, o Gohan deu uma de otário e não quis derrotar o céu. Né? Mas fazer o quê, né? E aí, o Gohan tem que votar por cima, vota por cima. Não sei o quê, mas pra lá, pra lá. Vacilou, hein, Gohan? Vacilou, hein? E não esquece, rap novo no meu canal. Vai lá, confere. Confere o seu colance lá. E já se inscreve, ajuda a nós a bater a meta de 2K. Hiro para Zero Two. Valeu e até o próximo vídeo.